Olá pessoal, eu sou o Nuno e tenham bem-vindos a mais um vídeo Eu vou receber o nome AAAAAAAA Desculpa AAU Olá ai carassas Olá pessoal Estamos aqui para mais um vídeo épico E hoje estamos aqui para mais um vídeo como eu tinha prometido no último vídeo Se a gente bater essa meta de like que eu não sei o que vai ser AAAAAAAA Se a gente tivesse batido a meta, nós íamos passar 24 horas no telhado Nós tentámos Provavelmente mais que vamos falecer Aqui com Alves Temos aqui O que é o que se usa? É se querer AAAAAAAA AAAAAAAA Caramba Temos aqui um amigo que começa a apresentação Toda a gente o conhece Eu chego aos aqui mal A primeira-se amigo do... Pronto, já temos aqui a... João, por favor, come on Já temos aqui a escada Aqui é a escada malta Nós vamos começar a perceber lá para cima E vamos ter de transportar várias cenas Para este ser um vídeo fixe Para bater, pá É bem da complicada a gente ficar lá no telhado Então vamos delegar tarefas, ok? Sua conta diga que vais ficar quem mais te ajudar ao João no principio, ok? Vai ser o último a subir lá para cima Nós falecemos antes Eres tu encarregado nos barros À casa... Não Queres que dispense as apresentações? Conta Eduardo Ah, para! Maltratas? Mas não estou batendo no mundo O que é que é esse embalo nos barros? Tu vejo que eu não estou para cima, ok? Ok É só a companhia E tu, com certeza de não fazer... Só isto, pode ser? Não mandares as escadas abaixo, nem fazes o que eu não ia fazer Nem chegá-la em cima e sai-la... É que isto abana muito Olha aí! Ô Eduardo! Olha a escada, pá! Ele me dá o chute na cabeça A melhoria já está aqui, putz Já estámos a meia Ok, maldinha, vou subir então Ó João! Vou subir, mano! É o contrato Ok, maldinha Mano, ele é doente Não é engraçado este rumor, não é, maldinha? Olha, amor! Estou no dia de escada! Acosta a mãe toda! Fique com o braço! Ah! Ô Vitor! Estamos todos, amor! Não ajudem! Não ajudem! Não estou, está bem? Eu não quero que na minha cama tenha escrito que morria às horas do meu maluco Não vai, sim! Sabem o quão grave isso é? Eu sou o primeiro a subir e se eu me empunhar para trás da escada vai com a viró Estarem a segurar Mas, viu? Hã? Estás com uma forte hipótese a gente correr Não, não me preocupe Ó João! O Nuno não te faz lembrar o camaleão do Miguel a subir a escada? Sim! Quando foste tu, quero ver-te a subir a escada Ele está a tremer-se todo e tipo... Eu não meto nos colotarí, diz que é perigoso Ó Nuno! Estão aqui, estou a segurar O problema é que... Estás com a minha mãe e meus teus vídeos Pessoal, só estamos aqui em cima, vocês não estão a ver nada tipo... Ei malta, começam! A menos não subimos todos, falta o Diogo Puto, o que é que estás a fazer? Saúde! Estão a me iluminando Está a me desculpe Eduardo! Está a fazer aqui? Mano, eu mando-te lá mais puto! Não, por favor Nós agora vamos trazer baissonas cá para cima João, estás com fome? Mano, estou com muita fome! Eu não estou com fome! Nós vamos cozinhar aqui em cima Ó Diogo! Passa aí Diogo! Quase! A ter luz cá em cima! Acho que vamos ter luz finalmente, meu puto! Colônus em casa! Moleque, eu não estou sozinho, sempre a rodar com o meu primo Tira essa, estou embora! Ui! Sozinho, sempre a rodar! Ó, já apanhei a outra, já duas tensões, meu puto! Temos luz já! Não temos nada ainda, puto! O que é que é isto? Dissestes que íamos andar cá em cima e tudo! E agora que é lá? Grande apaide! Isto é do grelhador! Vamos pintar aí! Muito sábio! Gostam da minha dança, malta! Ah, está ali o Nuno! Fala Nuno! Bom trabalho, estás a boli bem! Estás a boli bem, puto! Estás a boli bem fossa! Já se passou para dar tempo, pessoal! Nós morámos bem a montar tudo cá em cima! Está aqui muita coisa mesmo! Mas vamos começar aqui para o princípio! Vamos mostrar como é que isto tudo ficou! Temos dois quartos e eu não tenho dois! Boas maldas! Oh, para pá! Adulsivo! Temos aqui o Eduardo na cadeia de mensagens! Ah, ah! Exatamente! Trouxemos a eletricidade do quarto de João! Temos aqui outra tenda! Seu urso abusivo! Eu não sei, peraí! O urso de pardo abusivo! O urso de grande abusivo! O urso de paludo abusivo! Ah! João! 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 Ok, desculpa, desculpa! Não! Eduardo! Eduardo! Ah! 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 Ok, vá aprenderes que isto não é assim! Aqui temos a parte da cozinha, pessoal! Há ali uma cena eletrica que a gente nunca experimentou que eu comprei só para este vídeo! Espero que isto funcione! Com aqui pratos, terezes, as coisas todas! Por que é que se eu trouxeste quatro pratos, senhor João? Ah! 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 Temos aqui água que é para fazer o arroz, a gente não está aqui a brincar, a gente não está a trazer aqui arroz feito aqui do continente, não pode ser. Por acaso é do continente não é mesmo. Temos aqui um grelhador para fazer os hambúrgueres. Temos aqui manches e cenas e a comida da manhã que é tipo parguete. Temos aqui atumas, eu vou deixar cá dentro porque não há espaço para tudo. E fizemos aqui outro departamento. João! Não, João! Outra vez não! João! Oh não! Pessoal, aqui deste lado nós fizemos ali um setup ali ao fundo. Já veio aqui com o Diogo incluído. Basicamente é só o PC e tipo aqui o sofá. Porque a gente vai estar 24 horas. Entendo. Temos aqui uma coluna. Está de ação. E está aqui um vídeo que tem f*** de filho. Este aqui vai ser diferente, pessoal. Temos de esperar isto. E traçamos estes f*** porque também é f***. Tipo assim dali alguém vai ser... Está f*** tio! Está f***! Está f***! Está f***! Está f***! Está muito f***! Vem pessoal! Está f***! Está f***! Pessoal, vamos agora fazer o jantar já é bem tarde. Já tenho muita fome. Já não como há muitas horas. São 22h e 24h. O ser humano já devia ter sido alimentado a estas horas. Não ficasse f*** o c***! O João! O que foi? O que é que fizeste amigo? O que é que fizeste? Ah! Está f***! Não, não, não! Deixa para não ficar f***! Está bom! O João sai daí! Puto sai daí! Oh João! Por favor! Estamos a falhar as pernas. Estamos agora a querer pegar um susto mas tive mesmo. Estamos agora a querer fazer a carne. Demorou uma hora a fazer o arroz. Não é melhor que nada. Como é que és comer de outra maneira a ficar-me na telhada? Ah mas tu está com muito bons pétis para cá. É bom mano! Cozinhas bem no barco! Ele é doendo! Eu vejo muito vias do Ferro Mornos e ele é muito bom a fazer barco! Não faças isso! João! João! Ferro Nástico! Queres pibir? Não queres? Pode-vos pôr um bocadito. O cara está a cozinhar aqui para eles. Não há nada para comer. Aliás há comida mas já vai para amanhã. Eles não quiseram vir aqui ajudar um gai. Vão meter picante para cá. Eu vou primeiro que temperar normalmente. Mentei-te um kit de diet. Mentei calorias. Isso eu tenho de abusar no que não tem calorias. E está a queimar! Está a queimar! Chega-te ali à beira de comida. Não! Como cozinhar para o Chef Nuno? Aí gama barcoço limpa! João vai provar a ver se está bom. Ganda pita! Ganda pita! Olha aí! Mano! Estou a ver! Vou provar mal! Não! Não faças isso! O arroz está bom é tipo ai tal. Brinca! Está muito bom para tangos! Pá! É um kit desse! Não! Toma lá! Está bom! Parece um bocado de carne! Que p***a mano! Filho da p***a! Terminaste para esta p***a! Está na hora! Está aqui o meu município! Não! É igual vai! Está a vergonha! Está a vergonha! Como o outro que não tem dinheiro que eu! O que não tem dinheiro! Anda! Filha da p***a! Não faça assim! Um seguro de mau! Pessoal já que vamos comer 11h55 Aqueles que estão ali dentro da tenda Vamos dormir! Por favor! Anda cá quer dizer outra vez! Anda cá! Anda cá! O que é que se não sabeu? Está quieto! Está quieto! Está quieto! É normal isto! Boa noite! Alerta! Eu estou no olho! Anda lá! Sou o segredo! Levanta-te! Ui! És muito pesado! Já são o quê? 10h e tal! Levanta-te! Aqui quando o menino lá também está a dormir! Opa! Levantem-se! Oh mãe! Está a limitar 200º aqui em cima! Eu não gosto mais de mim de São Pedro da Cove! Está a segurar a cama! Que estou eu! O que é que pariu? Vai! Para esta mãe! Mano, ele é doente! Ele é psicótico! Minhão vermelho! Onde é que está? É isto que podes ver? Minhão vermelho! Só isto dá! É 14h! Não! Não! Agora estamos bem! Está no calor! O calor vai-me pegar louco! Tínhamos pouca água! Agora estamos sete! Não entendo! Ah, mas espera! Para! 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 O que é isso? Uma pedra! Está todo a falecer por aqui! O que vai fazer? Tipo, até quando o sol levar? Vamos dormir! Vou dormir aqui! Vais para dentro da tenda? Temos de guardar esta água para o tempo todo! Não! Eduard! 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 Não há mais! Essa é a última! Burro do c****! Não há mais água! João! 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 Não! Opa! Vocês são doentes! Maníaca! Tira! O que era aquilo? 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 Não fez nada! Não! Não! Onde é que eu acertaste? Eu acertei ele. Anda cá! Eu agora também quero mandar cenas lá para baixo. Vamos ver se estamos a ficar todos malucos lá! Salve! A insolação no nosso sério! Não, João, tu estás doente! João, sai daí! João! Está-me a dar fraqueza nas pernas! Mano, eu vou apanhar um escaldão agora, tu és demente! Oh, não! Oh, escaldão! Mano, por favor! Mano, não juntei a infartos às andares! Magoaste o meu carro! Caralho! Anda, Diogo! O meu colar não! É o meu colar! Ivar! 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 Não, não! Não, não! É mal a minha texada para baixo! Sabes quem é este colar? É do Diogo, este colar! Não mandes isso! Ai! Vamos irem embora, por favor! Mano, eu estou cheio de cedo! Mano, eu estou cheio de cedo! Eu estou cheio de cedo lá para baixo, nem se calhar há um sítio de consumo! Mano! Eu estou cheio de cedo lá! Mano, estou-me a mijar! Vou apanhar um escaldão ridículo! O que é para caso no vídeo do meu namoro? Estou com ganda cedo, ganda fonte, é uma e meia, vocês destruíram um tipo a rua, vinha e vai comer aquela coisa! Para fazer votações, quem é que vota? Imos lá para baixo, bebemos ganda água, ganda comida e para a piscina! Olá! Olá pessoal, foi a subir, espero ter gostado! Pessoal, é assim, valeu a tentativa! É uma e trinta e quatro! Sem muita treta, a gente devia estar tipo a ir para baixo, a ir para cima, mas a gente não vai fazer isso! A gente vai mesmo descer, não dá mais! É uma e meia e a gente está aqui a morrer! Se eles não tivessem sido notários de merda a tirar tudo lá para baixo, tipo a tirar os bidões com uma pouca água que existia! Não temos de andar! Ele é da Nuno, ele é da Team Pesquio! Pronto! A gente vai descer agora! Portanto, agora vamos ter que tirar a chines toda daqui! Estamos mais felizes, cá vai! Já temos a beira guinha! Está bom! Continua-se, continua-se a estar um calor do caraaaaaaaaar Não vou fazer nada Ah, eu tenho medo de saltar Estou armado em conos, é o Diogo Estou a ganhar coragem? Diogo Bom? É o nome do Diogo, não está É porque as duas passas no cartão, Diogo Andam lá, oh Fuck it Mas tem que ter os pés no chão, mano! É normal! Pera, quando saltar eu, é aprovado! É mais importante que eu é aprovado! Olha o Donut! Olha o Donut! Olha o Donut! Olha o Donut! Pessoal, primeiro tempo está ele! Pessoal, deixa eu ir lá com essas b****es! Olha o Donut! Mata-o, mata-o! Mete-o, mete-o! Até mais de mim! Fui! Tchau, tchau!